Fala com a gente, calça a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar um pouco sobre o que tá acontecendo no canal. Então, nesses últimos três dias, se você esteve na internet, provavelmente você deve ter visto algumas pessoas falando sobre o nosso canal, envolvendo principalmente todo esse rumor de namoro em volta aí do V do BTS com a Jane do Blackpink. A gente foi cancelados por alguns tiktokers, instagramers e afins. E a gente sabe, até mesmo quando a gente vai olhar esse caso, tem muita gente falando Ah, é a vida pessoal, eles não tem que falar nada. Ou então seria melhor se eles se posicionassem. De fato, a gente também, como uma pessoa com plataformas, a gente às vezes não precisava falar nada. Mas como tem muita gente confusa, muitas pessoas falaram que ficaram muito tristes com o que elas viram a nosso respeito, tem algumas pessoas sem entender o que aconteceu, a gente poderia ter ficado calada, mas eu acho que é sempre melhor colocar os pingos nos is, pra quem quer de fato pelo menos entender e avaliar toda essa situação, olhando todos os lados da história. Então agora a gente vai dar o nosso. Tudo o que aconteceu aqui. Então se você tá um pouco confuso, a gente vai explicar absolutamente tudo em volta do vídeo e da live que nós fizemos há mais ou menos uns 10 dias atrás. Bom, bom gente, desde mais a gente tá vendo que tá tendo a ligação entre o V do BTS e a Jennie do Blackpink. Eles estão sendo linkados num possível rumor de namoro. E nós, e desde então, nós fizemos 5 vídeos sobre o assunto aqui no canal. 3 exclusivamente pra falar sobre isso e 2 que envolviam outros assuntos e até outros rumores de namoro com o BTS. Por exemplo, aquele caso do Namjoon e do J-Hope também. E nas últimas semanas, sim, aconteceu algo bem diferente do que a gente tá acostumado, né? Supostas fotos têm sido vazadas da intimidade dos dois. E nós fizemos um último vídeo postado no dia 23 de agosto, falando sobre toda a timeline. A gente resolveu contar tudo o que tinha acontecido, desde a suposta foto de jejum em maio, até pessoas que tinham visto ele supostamente nas ruas, fãs que tinham visto alguns indícios também que eles poderiam estar juntos, até as primeiras fotos que haviam sido vazadas duas semanas atrás. O vídeo tem quase meia hora e durante dois terços dele a gente se atenta apenas a explicar o que aconteceu, sem dar maiores opiniões. A gente entrega só a timeline dos fatos até então pra todo mundo poder entender o que que tava acontecendo, porque tinha muita gente perdida e confusa. Então, na última parte do vídeo, a gente se reservou o direito de dar a nossa opinião sobre o que estava acontecendo, porque nós temos um canal de mais de 200 mil inscritos e todo dia vinha a gente perguntar qual era a nossa opinião, o que que a gente achava sobre, né, com base no que a gente tava avaliando ou não. Até porque a gente já tinha coberto o caso lá. Então a gente se reservou o direito de dar a nossa opinião ali no final do vídeo. Mas nós fizemos questão de frisar que, apesar de termos a nossa opinião, não poderíamos confirmar nada por não sermos próximos dos dois. Agora chegou na parte do quê? A nossa opinião. Afinal, Natizas, o que vocês acham? Vocês acham que T está namorando a Jenny ou você acha que apenas uma fanfic da cabeça da galera? O que que vocês acham, gente? Agora, óbvio, ainda assim, não dá pra gente afirmar nada. Não dá. 100%. Mas a nossa opinião... Eles estão juntos. Não tomem isso como confirmação porque não é. Não, as Natizas não tomaram um cafezinho com a Jenny, não. A gente não sabe. Quem pode confirmar essa história é o Tay, a Jenny, ou a OID, ou a Big Hit. Não somos nós. Essa é a parte da nossa opinião. É o que a gente acha. Você pergunta pra gente na nossa opinião, no conforto da nossa casa, na nossa salinha, que é com as nossas almofadas. Eles estão juntos. Então vocês têm que entender uma coisa, gente. Apesar do nosso veículo ser um veículo de comunicação, onde a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de passar certas notícias pra vocês, a gente não é como se fosse um jornal nacional. Vou dar um exemplo. O William Bonner é apresentador do Jornal Nacional, que é um jornal de horário nobre, um veículo jornalístico oficial. Então na hora que ele tá passando e noticiando as notícias, ele não pode emitir suas opiniões pessoais, apesar de que às vezes ele o faz por ser o redator geral do programa. Mas, por exemplo, se você chama o William Bonner pra ir num talk show, sei lá, Altas Horas, o Serginho Grosman, ele, enquanto personalidade da mídia e pessoa fora do local de trabalho dele, você pode fazer perguntas a ele, e ele, em caráter pessoal, vai responder com opinião. Vocês entendem? Então no Jornal Nacional, por exemplo, ele não seria capaz de emitir as opiniões dele porque seria meio antiético, mas enquanto personalidade da mídia e uma entrevista informal, ele pode falar o que ele, como o William, pensa. O bom do YouTube é que sim, a gente tem que, em caráter jornalístico, quando a gente vai informá-lo de alguma coisa, pesquisar e ter muita responsabilidade para falar as coisas, mas a gente também pode nos reservar o direito de emitirmos a nossa opinião, porque isso aqui é um vlogcast, um YouTube, é um canal pessoal de criadores, a gente não é um veículo oficial da mídia. A gente tem um canal, eu sou a Natália, ela é Isadora, e a gente emite nossas opiniões no nosso canal, contanto que não infringe as diretrizes da comunidade com discurso de ódio e afins, a gente pode falar o que a gente quiser. Então por isso que a gente se reservou, e a gente, inclusive, pontua muito bem isso no vídeo, a hora que iria começar a nossa parte opinativa para dizer o que a gente estava achando acerca de todo aquele rebuliço envolvendo esse suposto casal composto pelo Vi e a Jenny. Igual nós falamos, nós entendemos que nós temos uma plataforma muito grande, a gente precisa ter cuidado na hora de passar as informações para vocês, mas a gente estava dando uma opinião num assunto que era público, estava todo mundo dando a sua opinião sobre esses assuntos na internet. Então, assim, impedir que youtubers deem a sua opinião em seus canais seria como, por exemplo, impedir uma celebridade de falar a sua opinião sobre política, por exemplo, que é um assunto público que todo mundo pode falar sobre, simplesmente porque essa pessoa tem uma plataforma. E como estava todo mundo comentando sobre esse assunto, todo mundo dando as suas opiniões sobre isso, mesmo que isso, infelizmente, envolva a vida pessoal de dois idols. E para finalizar esse tópico do vídeo, a gente precisa falar sobre as fotos vazadas. As fotos que foram utilizadas no vídeo foram fotos que estavam circulando na internet antes da gente colocar no vídeo, inclusive em veículos de comunicações gigantescos de toda Ásia, de todo mundo e veículos que nem de K-pop eram. Então não faria sentido dizer que nós estaríamos violando a privacidade desses artistas, sendo que nós fazermos o vídeo ou não, não interferiria no tamanho do rumor e no tamanho da repercussão que ele está tendo ao redor do mundo. Nós não falarmos sobre isso não vai fazer os jornais pararem de noticiar. O assunto é muito maior do que nós. E isso a gente está explicando só o nosso ponto de vista. Por exemplo, errado realmente seria se a gente que tivesse começado o rumor do nada, tipo a primeira vez que o rumor surgisse aí na internet tivesse sido por uma propagação fake, nossa, ou se a gente fosse os hackers do que está acontecendo aí dessas supostas fotos vazadas, enfim. Tá, pode ser que vocês falem, nossa, mas vocês gostam deles, por que vocês estão propagando essas fotos? Mas tipo, a gente não iniciou a propagação dessas fotos, então a gente deixar ou não de fazer um vídeo não vai fazer com que o assunto se torne menor. Porque quem está noticiando isso não é o Notiz da TV ou meia dúzia de youtubers de K-pop, são todos os artigos do Naver, que é o Google coreano. São os jornais da ASA, os jornais de Bangkok, os jornais do Vietnã. Tem muitas pessoas ao redor do mundo noticiando por se tratarem de duas pessoas muito populares. Então tentar imputar uma culpa em só um veículo de mídia não é muito X na questão. Porque a mídia sempre vai tornar assuntos públicos quando eles infelizmente vêm à tona quando se tratam de pessoas públicas. Então a gente convida vocês, se vocês quiserem entender melhor como o vídeo foi feito, a assistir o vídeo que a gente postou, pra vocês verem direitinho como a gente pontua a parte que nós noticiamos as informações e a parte da nossa opinião, como a gente frisa que a gente não pode confirmar nada por não sabermos realmente o que que tá acontecendo e não sermos próximos de nenhum deles. E a gente tem que saber diferenciar isso, porque apesar da gente dar a nossa opinião, a gente não tem poder de confirmar nada. E todo mundo tem direito à sua opinião, todo mundo tem uma, né? Então a gente é só como mais uma das pessoas na internet falando sobre o assunto. Bom, e a gente fechou esse assunto do vídeo, vamos falar agora sobre a live que a gente fez um dia depois que o vídeo foi publicado. E falando dessa live, a gente vai explicar sobre dois tópicos. O suporto diagnóstico de depressão do Tei e a fala sobre o vícero inferior à Jane. Vamos começar pelo suporto diagnóstico de depressão na live. Bom, a gente primeiro precisa explicar pra vocês que na live, quando a gente tá fazendo a nossa live, é uma coisa muito informal. A gente não pesquisa antes os assuntos que nós vamos falar na live. É um bate-bola muito interessante entre nós e a galera que tá assistindo, eles fazem perguntas, a gente responde. É bem diferente do processo de fazer um vídeo, porque quando nós fazemos um vídeo tem script, nós pesquisamos muito do assunto antes pra podermos falar com propriedade. Na live não tem isso, é bem informal mesmo. Inclusive, no meio das lives, várias pessoas já nos trouxeram informações que nós nem sabíamos pra início de conversa. Então, é uma coisa, é realmente uma conversa entre nós e nossos inscritos. A gente tava mais num momento de, tipo assim, conexão e estreitamento de laços com os nossos inscritos do que mesmo pra noticiar alguma coisa. É mais caráter opinativo. A gente, às vezes, fica sabendo das coisas na live. A galera, vocês viram isso? A gente, nossa, nem sabíamos. Não estamos lá em caráter, tipo, oficial, igual são os vídeos e tudo mais. E nessa live em específico, nós ficamos mais de duas horas conversando com um público até bem maior do que a gente tá acostumada a lidar. Até pelo vídeo do rumor ter saído no dia anterior. Muitas pessoas queriam participar da live pra ver o que tínhamos a dizer sobre tudo que tava acontecendo e sobre o vídeo do dia 23. E como tinha muito mais pessoas do que nós estamos acostumados, também tinham muitas pessoas mandando mensagens até um pouco afrontosas ou ofensivas pra gente. Então a gente ficou até bem emotiva e com vontade de responder também a essas pessoas. Sim, porque no final das contas a gente é ser humano, tá, gente? Tinha muita gente lá atacando, a gente tava um número atípico, a gente ficou um pouco assim até acuado, né? Porque a gente quer passar que a gente tem uma segurança ali, mas vocês têm que entender realmente que são dois seres humanos do lado de cá, tá? Pode não parecer, vocês podem achar que nós somos horríveis, mas são dois seres humanos. Então é uma moeda de troca muito interessante, assim, porque só quem tá desse lado entende como é passar por isso. É um circo mesmo. E nós já vamos começar falando que nós nunca demos um diagnóstico de depressão no VIA, até porque não é possível. Nós não somos psicólogas, nós não somos médicas, não dá. Seria impossível a gente dar esse diagnóstico. O que aconteceu na live é que, como a gente disse, em caráter informal as pessoas fazem perguntas, nós respondemos e é assim que funciona. Uma pessoa no meio da live nos perguntou o que nós achamos, né? Por que a gente acha que tem pessoas que possam estar com um pouco mais de dificuldade de aceitar a possibilidade desse rumor ser verdade. E como na nossa opinião o rumor é real, a gente respondeu por esse ponto de vista. Então a partir do pressuposto que a gente tava ali, né, dando a nossa opinião, já que a live é mais informal e em caráter opinativo, e a gente tinha se posicionado no vídeo no dia anterior, a gente chega e fala pra galera, cara, vamos pensar por esse ano. Tá, vamos supor que isso aqui tudo é verdade e ele esteja realmente nesse relacionamento. Cara, dá pra ver, tipo, principalmente nesses últimos anos, né, o VIA foi criado pela avó, não sei se vocês sabem, ela chegou a falecer, ele já falou isso diversas vezes, é uma falta e uma perda que ele sofre e sente até hoje. Ele fala pra todo mundo a falta que a voz dele faz e que tem as frustrações também dela nunca ter tido a oportunidade de vê-lo performando em grandes arenas, ou até mesmo vendo ele na TV, tipo, conquistando mesmo o sucesso, os louros do sucesso que o BTS atingiu. Teve também aquele momento em 2018, onde o VIA chora bastante, com todo aquele discurso do Dean, falando sobre uma suposta conversa de desband do BTS. E também no festa desse ano, a gente pôde ver que os meninos do BTS falaram muito abertamente e francamente conosco, que eles estavam muito pensativos sobre tudo que eles tinham passado nesses últimos dois anos de pandemia, escolhas com a carreira deles, direcionamentos, e que talvez esse break seria interessante até pra eles se encontrarem novamente, eles são muito honestos com a gente enquanto grupo o tempo todo. E o VIA, no último projeto que ele fez agora com o Hugo Squad, o Indesul, porque ele gravou com os amigos dele, que são atores e afins, ele chega a falar da própria boca dele, não é uma coisa que eu estou falando, que a Isadora está falando. O VIA chora no reality, falando que esses últimos dois anos foram muito frustrantes, foram anos tristes e que ele estava passando por um momento ali de muita introspecção, pensando em tudo que tinha acontecido. que isto? A O VIA, no ano passado e o No ano passado, que tá bom? O VIA, no ano passado e o ano passado, em solo foi um após, que tentei a mundo passado e Indianéria. A tentei e ela me deixou não, então o ano passado e agora eu tenho de àsありがとうございます. O ano passado e está certo, então o ano passado, todo é difícil de ser com o ano, é claro que no ano passado, eu tenho de ser com o ano passado, só o ano passado. O ano passado o ano passado, o ano passado, ainda então eu tenho que ser com o ano passado. Então, a gente só pontuou o seguinte, o BTS foi muito honesto falando que o tanto que é difícil, a gente imagina, né? O tanto que deve ser difícil ser o maior boy group do store, do mundo, do planeta. É muita cobrança, é muita dificuldade, é muito hate, é muita coisa ruim. E também pelo fato que, tipo, tem todo um histórico do vice sempre mencionar a avó e tudo mais. E a gente vê ele um pouco abatido agora no In The Super, a gente já falou, caramba, pô, que se o Tae tá passando por uma fase difícil e esse é um relacionamento que traz alegria pra ele, porque pelo visto, nessas fotos foram reais, dá pra ver que ele tá mais leve, que ele tá feliz. Por que a gente não apoiaria esse relacionamento? Foi só isso que foi dito. A gente não falou que ele teve diagnóstico de depressão durante anos, a gente não falou que ele, ah, era isso, era aquilo, aquilo. Não, a gente só usou de fato que realmente aconteceram, dito pela boca até do próprio V, do próprio BTS, com fotos e imagens reais, e a gente só ponderou, gente, se é um relacionamento que nos faz bem, porque nós somos seres humanos relacionáveis. O amor, a amizade, essas coisas trazem muitas coisas boas pra nós. Por que a gente não apoiaria? Na nossa cabeça não faz sentido. E foi só isso que foi falado e a galera tomou como uma coisa que nunca aconteceu. E a gente precisa lembrar sempre aqui que tristeza não é depressão. Tristeza é um sentimento que todo mundo sente em algum momento da vida. Às vezes a gente passa por fases mais tristes, todo ser humano passa por esses momentos, inclusive o V. Mas não significa que ele esteja com depressão. Depressão é uma doença que é diagnosticada por um médico. Nós não somos médicas. Todos nós passamos por fases tristes ao longo da nossa vida. E se agora, talvez, ele esteja passando por uma fase onde ele está um pouco mais leve, mais feliz, por que não apoiaríamos isso? Foi só isso que a gente disse. Bom, então agora vamos falar sobre o comentário, sobre o ter ser inferior à Jenny. Foi esse vídeo que mais viralizou, que mais gerou todo esse reguliço. Mais uma vez, a gente vai repetir, né, como a live funciona. São nossos inscritos conversando com a gente, a gente com eles. É um bate-bola bem legal, bem interessante pra gente se conectar. Inclusive são nossos inscritos mais íntimos, né? Porque a galera que mais frequenta o nosso canal, às vezes muitos de vocês nem sabiam o que a gente fazia lives semanais e afins. E uma pessoa no meio da live veio nos perguntar sobre o que a gente achava de todo o hate que a Jenny recebe ao longo dos anos e principalmente de muitas pessoas reiterarem sobre ela ser inferior a todos os homens que ela já foi linkada ao longo dos anos, por ela ser insuficiente para essas pessoas. Que vale frisar que esse não é o primeiro rumor de namoro da Jenny. Ela já foi linkada antes do V com outros dois homens muito populares também, de grupos também muito populares. E lembrando mais uma vez que estávamos falando em caráter não oficial, em descontração, no meio de uma live que já tinha durado mais de uma hora pra mais de duas mil pessoas que estavam ali querendo ouvir o que tínhamos a dizer. E aí por isso a gente já estava no meio de uma descontração e a gente resolveu usar um pouco de senso de humor pra defender a Jenny que era o assunto da questão. A pergunta era sobre todo o hate que ela recebia. Então a gente tentou responder de forma descontraída sobre isso. E vale citar que a gente citou todos os homens que ela já foi linkada e não apenas ouvir. E ali no meio da live a sensação de conforto de estar conversando com nossos inscritos, já tinha passado mais de uma hora. Então a gente estava bem confortável com a galera. A gente resolveu responder usando um senso de humor, defendendo a Jenny, falando sobre o quanto a Jenny é uma pessoa maravilhosa que pra gente não faria sentido as pessoas acharem que ela é insuficiente pra essas pessoas. Porque ela é uma mulher linda, talentosa, bem sucedida, uma pessoa muito boa como ser humano mesmo. Então nessa da gente defender a Jenny, a gente usou aquele humor, aquele senso de humor que todo mundo usava na internet, né? Bora galera, mulheres! Mulher é melhor que homem! Mulher é melhor que homem! E não adianta, você pode ter ficado ofendido naquela parte e a gente vai entrar agora com pedido de desculpas, mas hora nenhuma que o nosso intuito, o nosso foco era realmente desmerecer qualquer um dos homens. Era só aquele tipo de... O que é isso gente, ela é superior a todo mundo, porque ela é mulher! Bora não ter sido mulher! O que é isso gente? A gente não estava nem imaginando que isso pudesse dar algum problema, porque tipo assim, na hora, o nosso foco era na Jenny, não faz questão isso, ela é superior a tudo, porque ela é mulher, é o que a gente pensou. Naquele tipo de senso de humor que é usado em vários vídeos de TikTok pra relacionamento, a gente cita os podres de homens o tempo todo, e a galera começou a levar pra um lado que a gente estava falando que ela é melhor rapper, ou melhor dancer, ou melhor não sei o que, do que os idols em questões, e nunca teve isso. Nunca teve isso. Tanto que a esmagadora maioria das pessoas que estavam na live na hora entenderam todo o contexto e não se ofenderam. Sim, não é como se a Jenny fosse superior a ele, não é como se algum deles fosse superior a outro, porque a gente de fato não acredita que algum ser humano seja realmente superior a outros seres humanos. A gente estava realmente falando sobre o senso de humor de não estar colocando uma mulher pra cima. Bora galera, gente! Que isso é isso! Que isso é de homem mesmo! A gente faz esse tipo de brincadeira o tempo todo, é um tipo de, sei lá, até de piada interna do próprio brasileiro, a gente fala isso, gringos também falam isso sobre tipo a superioridade da mulher. É porque a misandria de verdade não existe, né gente? Porque o machismo é o sistema implementado no mundo vigente, ou seja, o poder que dão ao homem é natural ao homem, entendeu? Nós falarmos que a gente odeia homem não vai fazer nada realmente com os lugares de poder que os homens têm acesso. Mas ainda assim, tendo uma plataforma de 200 mil inscritos, pouco importa as intenções que a gente joga no momento, e sim como aquelas ações e aquelas falas são recebidas. O que foi recebido no vídeo cortado é que a gente estava humilhando, desmerecendo, rebaixando um homem que a gente ama, que a gente é fã, que a gente já atravessou literalmente oceanos pra ver. Então assim, ficou parecendo uma coisa que de fato nunca foi. E por isso, a gente pede perdão de verdade. De verdade. Nossa, sinceras desculpas. Sinceras desculpas. Nunca, em momento algum. Até porque não conhecemos nenhum dessas pessoas envolvidas, entendeu? Não dá pra saber de fato, se a gente fosse olhar pela régua moral, da bússola moral da nossa vida, quem é de fato superior. E em momento algum, como teve ruídos na mensagem, ali a gente estava reiterando sobre talento, sobre poder na indústria. Não, a gente estava tanto com foco na Jenny, até por ela ser mulher, a pessoa que vai ser mais atacada, até porque ela já teve múltiplos rumores de namoro. A gente estava pensando nisso e a gente fez de uma forma descontraída, tinha gente na live e tal, e todo mundo concordou. Só que a forma que foi chegada pra outras pessoas realmente ficou dúbio, ficou feio, ficou parecendo que a gente estava realmente, tipo, desmerecendo e maltratando uma pessoa que a gente dizia, por tantos anos, amar. Como a gente já disse, a gente já aprendeu como influencer que não importa a nossa intenção, o que importa é como a mensagem é percebida. Então a gente pede nossas sinceras desculpas novamente a vocês. Sim, a gente nunca, nunca teve a intenção de magoar, machucar, nem ouvir, nem outras pessoas, muito menos vocês. A gente fez esse vídeo mesmo só pra explicar, porque como tem várias coisas, vou ver, tá até rolando muita fake news, que a gente já falou mal de membros e de outras vezes do BTS nunca teve nada disso. Nunca rolou isso, nunca falamos mal de nenhum dos membros do BTS, em nenhum momento. Nunca, nunca. E esse vídeo é realmente pra quem quiser ouvir o nosso lado, estiver interessado em ouvir o nosso lado, quem nos acompanha e ficou decepcionado, viu esses vídeos e não entendeu o que que tava acontecendo. E se você tiver interesse em ouvir o que a gente tem a dizer, esse vídeo é pra você. É, até bom assim, ser um aprendizado, sabe, que a gente leva pra si e fala, não, tudo bem, porque tipo, vocês não nos conhecem, não tem como nunca você entender como a gente é e tal. Então assim, esse é um vídeo pra quem quiser de coração entender, até pra quem não gosta da gente, mas quiser só ver o que a gente tem a dizer mais, esse vídeo é pra vocês. A gente não quer reverter nada, fazer nada, a gente sabe do nosso coração, a gente sabe quem nós somos e o importante é a gente ter certeza do que tipo a gente sente quando a gente deita a cabeça no travesseiro. Só que isso era uma coisa que tava pesando no nosso coração, porque é muito chato parecer que a gente, tipo, quis dizer uma coisa específica, quando na verdade não foi, mas a gente entende de onde que vem a confusão. Então é isso, gente. Só pra vocês entenderem toda a timeline do vídeo, da live, do que foi falado, e é isso. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.